Equipe da Educadora nas ruas de Limeira e hoje aqui próximo ao viaduto Paulo Natal. O motivo? São dois anúncios. O começo de uma obra, que é a duplicação do viaduto, e a entrega de outra obra, a pavimentação da estrada do Zé do Pote, que também acontece nesta sexta-feira. Quem conversa com a nossa equipe é o prefeito Mário Botchon. Prefeito, são duas obras muito importantes para a cidade, que os limeirenses, uma já consegue utilizar, que é o Zé do Pote, e a outra, que em breve vai ter aqui a duplicação do viaduto. Exatamente, entregamos já a obra da pavimentação do trecho de um quilômetro, mais a ponte que complementa a estrada do Zé do Pote, uma obra importante, 8 milhões de investimentos, feitos pelo governo do estado, mas que também teve a participação do nosso deputado Miguel Lombardi. E agora, iniciando aqui a duplicação do viaduto Paulo Natal, que será, na verdade, um grande complexo. É o viaduto, é a duplicação do trecho do anel viário aqui ao lado do bairro do Jardim Novo Horizonte, e todas as alças de acesso que facilitarão a vida das pessoas que moram no Novo Horizonte, no Cortês, no Alto dos Laranjais, no Jardim Glória, Jardim Anguera, que vai facilitar todo esse acesso. Uma obra que tem um investimento de 83 milhões de reais, feitas através do financiamento do Finiza, que também tem a participação do nosso deputado Miguel Lombardi, e a participação dos vereadores, que votaram favoravelmente a permissão para o Poder Executivo de contrair esse financiamento, um financiamento maior, mas que aqui, nesse momento, serão aplicados 83 milhões de reais, para melhorar o trânsito, melhorar a segurança do trânsito, dos motoristas, dos pedestres e também dos ciclistas, porque esse trecho contemplará ciclovia e também o passeio público. Prefeito, a partir de hoje as obras começam, tem previsão para entregar? A partir de quando os limerenses já vão poder aproveitar essa nova passagem aqui? A obra está, a princípio, o cronograma de obra é para 15 meses. Tenho certeza que isso será mantido. A empresa vencedora da concorrência é uma empresa já conhecida e ela certamente terá a oportunidade de antecipar, inclusive, a entrega de obra, se for possível, porque os recursos estão disponíveis. Quanto antes ela terminar, também antes ela recebe, e antes nós também recebemos a obra. Isso é algo que deve acontecer e esperamos que sim. Muito obrigado, prefeito Mário Bochon. Essas, então, foram as informações do prefeito Mário Bochon. Com imagens de Gustavo Molina, Fernando Covre, para a Educadora.